Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani, criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem mais fácil para você compreender melhor o cultivo das plantas em vaso e também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Também peço a sua ajuda para esse canal. Clique no joinha, no like e se inscreva que ajuda muito o nosso canal. Hoje vamos falar de plugues. Muita gente me pergunta o que são plugues, como é que se faz os plugues e aonde são encontrados os plugues. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas. E aqui o capítulo de classificação das espécies. Muitas pessoas já me mandaram perguntas sobre os plugues, então acabei fazendo esse vídeo. Tentar passar um pouquinho das informações, principalmente da nossa agricultura, com relação a floricultura, olericultura, produção de condimentos, tá certo? Plugues são normalmente mudas, plântulas, tá certo? Utilizado pelos produtores, tá? No cultivo das plantas. Eu vou deixar aqui algumas fotos de plugues, tá certo? Tanto de flores, né? De orquídeas, como de hortaliças, só para vocês terem ideia, tá? Do que eu estou falando, tá certo? Muitas vezes, esses plugues são comercializados em lojas agrícolas, em floriculturas, E normalmente, elas vêm em bandejas, tá certo? Então, vocês normalmente não vão comprar o plugue individual. Normalmente, você vai comprar, tá? Uma bandeja. Bandeja que tenha dez, doze, quinze, duzentas, quinhentas mudas, quinhentos plugs, tá certo? Então, vai depender muito do sistema profissional ou amadora, tá certo? Quanto maior, quanto mais profissional, maior o número de mudas por plugues. Professor, eu nunca vi esses plugues por aí sendo vendidos. É realmente fácil encontrar esses plugues? Olha, no sistema produtivo, né? Dependendo de onde você esteja, né? Se você estiver numa região muito próxima do sistema produtivo, você vai encontrar com certa facilidade. Mas, procurando se acha, tá certo? É muito comum no sistema produtivo. Esse plugue já não é de agora. Esse plugue já vem desde a década de 90, tá certo? Já são produzidos, já são comercializados, tá certo? A horticultura, tá certo? E até a boa parte da agricultura de grande volume, a grande porte, já utilizam plugs, tá certo? É o caso do tomate. Muitos dos tomates industriais, as mudas já são produzidas via plugs e comercializados para os produtores. Quando falamos em produção de flores, de hortaliças, existem etapas de produção, fases de produção. E a fase da produção de mudas, tá certo? Que é a primeira fase da parte da germinação de semente até a produção dos plugues, tá certo? É praticamente a primeira etapa da produção das hortaliças, tá? Das flores e algumas outras culturas, tá certo? Então, é uma fase extremamente criteriosa, tá? E muito específica. Professor, mas o produtor não pode produzir as suas mudas, as suas próprias mudas e depois seguir toda a etapa seguinte? Sim, pode. Eu fui produtor por muito tempo e a gente produzia as mudas porque naquela época não existia produtoras de plugues, tá certo? Somente no final da década de 80 é que começaram a ter toda essa parte de bandeja, de substrato. Então, somente a partir da presença desses materiais é que foi possível, tá certo? Aparecer no mercado os produtores de plugues, ou seja, são os produtores viveiristas de mudas, de hortaliças, né? Que hoje já é uma realidade. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. Respondendo a sua pergunta, muitos produtores, eles preferem terceirizar a produção de mudas, tá? Esses produtores, grandes produtores, eles encomendam as mudas, eles pegam as mudas, os plugues e trabalham somente após essa fase, tá certo? Isso facilita muito a vida desses produtores, ok? Eu vou citar algumas situações aqui em que o produtor de mudas, ele tem que ser bem criterioso. Desde a germinação até a produção, na fase de plugues comerciais, essas plantas não podem passar por falta de água. No caso de ter a falta de água, o produtor pode perder todas as mudas, né? E algumas mudas, no caso, por exemplo, de lisianto, gerberas, são mudas, são sementes caríssimas, tá certo? Então, o produtor de plugues, o produtor de mudas, ele normalmente tem um sistema de produção muito mais elaborada, muito mais qualificada. Eu vou deixar aqui algumas fotos em que até o ambiente tem um controle automatizado de temperatura, controle de umidade, controle de luminosidade, são coisas, são itens extremamente sensíveis para mudas que estão germinando, que estão crescendo na sua fase primordial. Por isso é que os produtores, os, na verdade, finalizadores, aqueles produtores, no caso, por exemplo, de fruto de tomate, flores em vaso, flores em corte, eles preferem destinar essa etapa, que é a de produção de mudas, com esses profissionais, com os viveiristas profissionais. E nós já temos vários viveiristas altamente tecnificados no nosso Brasil. Muito da nossa salada que nós consumimos, já vem desses viveiros, tá certo? Totalmente profissionalizados. Se eu for falar aqui tudo o que os grandes viveiristas, os tecnificados fazem, a gente vai ficar dias falando aqui, tá certo? Então, os produtores, os finalizadores, como eu já comentei, preferem hoje, tá? Terceirizar todo esse setor para os produtores de plugues. Isso é uma tendência mundial, tá certo? Eu acredito que deva ocorrer com grande parte do setor agrícola, tá certo? Essa pergunta, essa sugestão foi muito interessante, tá certo? Eu irei fazer mais vídeos voltados a esse assunto, ok? Então, se vocês tiverem dúvida, me mande, tanto aqui pelo YouTube, como pelo Instagram, a gente vai respondendo, tá? E nós vamos fazendo novos vídeos. Pessoal, eu peço a sua colaboração para essa entidade LAR 3 Irmãs. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas praticamente abandonado. Ajude você também com o que você puder. E também peço a sua ajuda para o canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e também clique no sininho. Com isso, você vai receber notificações dos novos vídeos nesse canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço.